Bom pessoal, boa tarde. Meu nome é Rogério, eu e o Rodrigo trabalhamos lá no Tribunal de Contas na Diretoria de Licitações e Contratações, nós trabalhamos na área da engenharia, nós dois somos formados em engenharia civil. Então, a DLC é dividida em duas inspetorias, uma que cuida da área jurídica, das licitações dos contratos, e uma que cuida da área de engenharia, das obras públicas. Então, vocês estiveram aqui na parte de amanhã, nossos colegas, da parte jurídica, não foi isso? Então, agora de tarde, a gente vai conversar a respeito de obras públicas, licitações e contratos que envolvem as obras públicas. Inicialmente, pequeno roteiro. Então, a nossa tarde aqui está dividida em duas etapas, a gente tem um intervalo às três e meia. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar de procedimentos anteriores às licitações, e depois da licitação propriamente dita. Na sequência, depois do intervalo, aí o Rodrigo vai comentar com vocês a respeito dos contratos, medições e aditivos. E depois, para finalizar, alguns casos práticos que a gente tem observado nas últimas auditorias. Vocês, sim, fiquem à vontade para, a qualquer momento, fazer perguntas. A gente prefere, assim, que no decorrer da apresentação, as dúvidas que vierem a respeito daqueles pontos, vocês vão levantando. Acho que é mais interessante para vocês, assim, até do que a gente ficar aqui apresentando, é talvez tirar alguma dúvida mais prática. Claro que a gente tem uma apresentação aqui preparada, mas, na medida que a demanda de dúvidas de vocês vier acontecendo, acho que fica, assim, mais dinâmico e mais interessante até para vocês. O nosso objetivo aqui é a orientação. Claro que o tempo é reduzido, mas nós vamos tratar aqui dos principais tópicos que o tribunal tem apontado de irregularidade ou de observações nas auditorias e nas análises dos editais. Então, a gente tem aqui, primeiro, assim, para dar uma passada, quais são as principais origens de irregularidade nas obras públicas. Primeiro, projeto deficiente. Tudo o que a gente vai falar aqui, hoje, tudo, se remete a projeto deficiente. Eu não vou dizer que é 100%, mas é um número muito perto de 100% das irregularidades que o tribunal aponta têm a ver com o projeto básico. A gente vai mostrar aqui na sequência editais, situações de editais, fotografias de obras e situações que, se tivessem sido tratadas corretamente na fase de projeto, teriam sido evitadas. O que a gente pretende, assim, quando faz uma obra pública? O objetivo é atender ao usuário, ao cidadão lá na frente. E a gente precisa fazer isso aí da maneira mais correta, obviamente, dentro do que a legislação permite. Principalmente, o preço, a gente quer que seja um preço correto, um preço de mercado, que remunere o lucro da empresa que está executando, mas que seja um preço de mercado, e que a obra seja executada naquele prazo que foi previsto. Isso é uma coisa bem importante, o tribunal tem batido, porque, muitas vezes, até o preço está correto, mas a obra demorou um, dois anos a mais do que aquele que estava previsto. Isso também tem um custo. Talvez seja difícil de estimar financeiramente, mas tem um custo para a sociedade que não teve aquela obra, aquele equipamento colocado à disposição. Então, a falta de projeto é o item número um de problemas de deficiência na execução das obras. O que a gente vai falar aqui com vocês à tarde, vou resumir, a gente gostaria de deixar uma mensagem a respeito da importância do projeto. Eu não sei, quantos são engenheiros aqui que estão participando? Tem um, dois. O pessoal, claro, da engenharia, vai, talvez, entender um pouco mais essa importância do projeto, mas é o que o tribunal tem batido muito nessa tecla, porque, em termos de custo, para vocês terem uma ideia, é uma média geral, cada caso poderia ter uma alteração, mas um projeto custa 5% do valor de uma obra. Então, se a gente puder atuar num item que representa só 5% e evitar uma série de problemas no decorrer da execução do contrato, na execução da obra, a gente entende que é muito mais vantajoso para a administração gastar mais o tempo trabalhando melhor o projeto do que fazer um projeto rápido, às vezes porque tem um recurso, mas isso se reflete, essa falta de qualidade na elaboração do projeto, a gente reflete lá na execução, reflete, inclusive, em aumento de custos. E é isso que a gente não quer. Então, outra origem de irregularidades é isso aqui, a falta de profissionais... Falta de profissionais... Falta de profissionais... Primeiro... Opa, eu acho que eu troquei aqui. Falta de profissionais habilitados e capacitados. Então, a gente chama a atenção aqui o e-capacitados. O tribunal tem verificado casos em que tem lá um engenheiro que, para fiscalizar a obra, ou tem um arquiteto, às vezes, para fiscalizar a obra, mas a pessoa não é capacitada. A gente cita um exemplo de uma rodovia, o Rodrigo vai mostrar depois fotos da obra, é completamente, assim, em situação precária, recém-terminada. Recém-terminada a obra já estava em situação precária. Qual foi o problema ali? A ausência de fiscalização, não, o fiscal era um arquiteto. O pessoal da arquitetura não é habilitado, e muito menos capacitado, para cuidar de obras rodoviárias. Então, ali, é uma situação, assim, de um profissional que não era habilitado. Outros casos, o profissional até é habilitado, mas nunca trabalhou, por exemplo, um engenheiro civil. O pessoal é da área de edificações, e aí nunca trabalhou com obra rodoviária. e vai fiscalizar, e, às vezes, não está capacitado para aquilo ali, e surgem problemas depois na execução do contrato. Então, a gente sugere que, obviamente, é obrigação ter profissionais habilitados, mas não sejam só habilitados, que sejam capacitados para executar aquele serviço. Se precisar, é melhor contratar um profissional que conheça daquele assunto, do que depois se tem que fazer uma manutenção, se tem que fazer uma recuperação da obra, quando os custos são muito maiores do que o custo de um profissional para fazer a fiscalização. Outra questão importante é isso aqui. A comissão de licitação, a gente vai falar de editais de licitação na sequência, mas a importância, no caso de obras públicas, de ter na comissão alguém que seja da área de engenharia ou de arquitetura. Quando eu falo em engenharia, estou falando de arquitetura também, quando se aplica. Esse profissional pode não ser da comissão, mas a comissão precisa se assessorar de alguém que conheça de engenharia, que conheça de obra, já para elaborar o edital, já para elaborar quais são as qualificações técnicas que a gente vai exigir da empresa licitante, não só o projeto. Então, tem mais uma série de origem dessas irregularidades que o tribunal verifica. A questão da fraude, a gente sabe, tem muita questão de fraude, não sei se estou fazendo alguma coisa errada aqui, está sumindo. Muita questão de fraude, às vezes, a gente verifica que o projeto não é atualizado da maneira correta, isso às vezes proporciona alterações aditivas lá na execução, mas coisas que poderiam ter sido observadas aqui na fase do projeto. Às vezes, reequilíbrio de preços, reequilíbrio de preços para valor de mercado, alteração de itens, às vezes, a empresa faz a cotação do item com valor muito baixo lá na licitação, depois na hora da execução, aquele item é suprimido do contrato e para compensar é colocado um outro, só que daí não com o desconto que foi dado, mas com o valor de mercado. Tem a questão do planejamento, a questão do planejamento está ligada à questão do projeto, mas a gente sabe que é uma questão no Brasil pouco se planeja, ainda ontem a gente estava discutindo lá no curso de pós-graduação, que o nosso pessoal lá do tribunal está fazendo, você sabe a Vale do Rio Doce, Petrobras, Coca-Cola, por quantos anos é o planejamento deles lá? A administração pública, por força de lei, tem que planejar pelo menos quatro anos, que é o PPA, essas empresas elas planejam para cem anos para frente, a demanda delas já é vislumbrando o que vai ocorrer lá na frente, daqui a cem anos, é questão de pressão, é questões muito mais complexas, os investimentos são feitos olhando o que vem lá na frente, isso aí é uma outra questão que a gente observa que não é verificada nos projetos de modo geral. Outra questão é o conluio, o conluio é quando as empresas se juntam, às vezes, para uma dar cobertura para a outra na licitação, ou às vezes dez empresas tiram o edital e na hora da proposta aparece uma só. É uma questão que para o Tribunal de Contas é difícil, mas é caso do Ministério Público, que é nosso parceiro aqui, esse vídeo aqui falou bem desse tipo de situação, o Ministério Público poderia investigar, mas é uma causa, é uma causa de irregularidades. E a questão da certeza da impunidade, que é uma questão cultural até do nosso país, infelizmente é assim, o pessoal aposta que não vai acontecer lá na frente e, às vezes, toma ações que não deveria tomar. A importância dos projetos. A gente quer mostrar aqui para vocês algumas notícias, a nossa assessoria de comunicação lá do Tribunal de Contas prepara todo dia um clipping com principais notícias de cada área, no caso de licitações e eles disponibilizam na intranet para nós. Então, a gente trouxe aqui alguns casos para mostrar para vocês a importância do projeto numa obra de engenharia. São só notícias do que aconteceu e a gente quer mostrar para vocês que praticamente tudo isso aqui são situações que poderiam ter sido resolvidas na fase de projeto. Como não o foram gerar um problema lá na execução e com custo, com problema de prazo. Então, aqui é assim, uma praça, aqui é uma questão de uma praça em Criciúma e está aqui, o Ministério Público ajuizou a ação civil. O que aconteceu? a obra está em execução e não foi verificado aqueles requisitos de acessibilidade. O tribunal tem agora cobrado, principalmente do pessoal da nossa inspetoria que trabalha com obras de edificação, na fase de projeto, na fase de editais, o cumprimento da lei de acessibilidade. não foi feito no projeto verificação a respeito da acessibilidade. A obra está em execução e agora vai ter que ser feita adequação. Com certeza, aditivo, novos preços, novo prazo. Uma outra questão de planejamento também, essa daqui do hospital infantil, vocês devem ter ouvido, foi feita uma ampliação lá no hospital infantil, uma reforma de 750 mil reais. Recursos que não saíram do Estado, mas sim dessa associação, associação dos voluntários do hospital. Claro que a administração pública sabia que estava sendo executada essa obra, mas não foi feito o planejamento do pessoal que vai atuar ali. Quem é que vai trabalhar nesse setor novo? Tem que ter mais médicos, mais enfermeiros? Então, não foi verificado. não foi planejado isso aí. O que aconteceu? A obra está pronta e não tem profissional para atuar. Hoje em dia, é até difícil a gente admitir uma situação dessa, a situação da saúde está bem precária. Então, tem uma ala nova, tem leitos lá, tem equipamentos e não tem gente para atuar. Aqui a questão do monitoramento eletrônico, o tribunal atuou, já vinha atuando e aí essa atuação foi reforçada em função de uma reportagem que saiu lá no Fantástico. Então, vários editais de monitoramento que traziam na especificação uma cópia da especificação do produto de um dos fornecedores. O que acontecia? Só ele tinha capacidade para atender. Só ele era habilitado na licitação. Então, o tribunal já analisou vários, está analisando, algumas já conseguimos uma readequação, mas ainda tem muitos que estão ainda em discussão. Uma outra notícia, um ginásio também aqui, questão de, a questão aqui, recurso aqui, corpo de bombeiros. A gente vai falar em seguida também disso aqui. Então, aqui mais uma questão, um ginásio que ficou pronto, que não se pode usar por quê? Não foi verificado lá na fase de projeto quais são as exigências do corpo de bombeiros para fazer uma obra dessa aí. Aí a obra está pronta, o pessoal vai, não pode ser utilizado o ginásio porque falta isso, adaptar isso, isso, isso. E aí, como é que faz? Não estava no projeto. A empresa que executou, a princípio, ela executou o que está no projeto, ela não está obrigada a refazer o que o pessoal do corpo de bombeiros está exigindo. Então, vai ter que ser feito o quê? Um aditivo? E se o contrato já foi encerrado? Então, a gente quer bater assim que a questão do projeto, o projeto estando bem definido, esse tipo de situação aqui assim não vai acontecer. Então, uma outra situação também lá na Bahia, mais uma obra aqui com problemas estruturais, não sei se por parte, se falha de projeto ou se falha de execução, mas projeto estrutural que acarretou o quê? Uma obra pronta e não pode ser utilizada. É só para mostrar para vocês que esse tipo de notícia todo dia tem lá para nós. E a gente verifica assim, quase todas são questões que poderiam ter sido resolvidas na fase de projeto. Então, volto a assistir, a nossa mensagem é que a administração pública, de forma geral, dê mais valor à fase de projeto, principalmente nas obras públicas. ter pessoal capacitado, habilitado para fazer o projeto e que ele seja feito de acordo com todas as exigências. O pessoal da engenharia é preparado na universidade para fazer isso aí. Tem que ser exigido do profissional que faz o projeto essas questões. Ele assina uma anotação de responsabilidade técnica e ele tem que ser responsabilizado por isso aí. Não pode a administração pública estar se responsabilizando por errar o projeto quando tem um profissional que está habilitado para fazer aquilo ali e talvez, não sei se ele não está fazendo ou não está sendo exigido que ele faça. O tribunal, vou te dizer que é uns 10 anos atrás, talvez, eu estou há 6 anos no tribunal, eu e o Rodrigo estamos há 6 anos no tribunal. Há 10 anos atrás, mais ou menos, o tribunal ia assim, ele ficava uma irregularidade, seja de obra, o tribunal ia lá em cima do prefeito. Hoje em dia, a coisa não está mais assim. O tribunal está trabalhando com matriz de responsabilidades. Toda auditoria que o tribunal faz hoje é baseada em uma matriz em que a gente aponta o ato, o ato que está irregular, o ato administrativo e quem é o responsável. Então, o tribunal, em vez de ir lá no prefeito, o tribunal está em cima do contador, em cima do engenheiro. Então, ontem, eu estava falando, ontem nós tínhamos uma reunião e é um edital de uma licitação de uma prefeitura e o tribunal sustou, mandou a prefeitura sustar o edital. Então, a prefeitura sustou o edital e o pessoal foi lá em uma reunião para discutir lá o que a gente tinha apontado de irregularidade. e levaram junto o engenheiro autor do projeto. Ele trouxe lá para nós, que era uma das irregularidades que o tribunal tinha apontado, primeiro, a falta da anotação de responsabilidade técnica e, segundo, a assinatura desse profissional nas planilhas de orçamento e no projeto. Ele assinou lá na mesa com a gente. A gente perguntou, mas preciso eu assinar o projeto? Preciso eu assinar a planilha? Preciso, assinou lá na mesa com a gente. Por quê? A administração pública estava lá o gestor e esse engenheiro que era contratado. O engenheiro não era da prefeitura. O gestor precisa estar resguardado de que, se tiver um problema de projeto, o tribunal não vai em cima dele, porque não foi ele que fez o projeto, não foi o prefeito que foi, não foi o diretor ou o secretário. Quem fez o projeto foi aquele engenheiro. Ele recebeu para isso e tem que se responsabilizar tecnicamente por aquilo ali. E essa assinatura serve não só para o gestor, mas serve para o próprio profissional. Vou contar uma historinha que aconteceu lá no tribunal uns três anos atrás, em que um profissional, um engenheiro, contratado, um consultor, fez um projeto, fez o orçamento, foi contratado para isso e entregou o trabalho dele para a prefeitura que ia para a licitação. e aí o que aconteceu? Entre a entrega dele, entre a entrega do orçamento e o lançamento do edital, alguém alterou a planilha e o tribunal autuou esse processo e verificou uma série de irregularidades na planilha do orçamento. E aí chamou o gestor e o gestor chamou esse profissional que fez o orçamento. E a primeira coisa que o engenheiro falou foi a seguinte, essa planilha aqui não fui eu quem fiz, mas ele tinha uma RTI e tinha uma planilha do projeto. Então, foi feita uma série de alterações, só que o que tinha faltado? Ele não assinou a planilha, não basta ter a RTI, é importante que ele assine a planilha, porque uma alteração naquele projeto só com a autorização do profissional. Então, essa assinatura resguarda tanto o gestor como o próprio profissional, para ninguém alterar aquilo que foi o trabalho que ele fez. Então, aqui mais uma questão de uma delegacia, aqui até o pessoal da Secretaria da Fazenda, é o pessoal da Secretaria da Fazenda que está apontando irregularidade quanto à Secretaria de Segurança Pública. Então, é o próprio Estado fiscalizando o Estado. A Fazenda tem um pessoal lá que trabalha com auditoria também, inclusive de obras. Então, apontando aqui, irregularidades, licitação, contrato de execução. A gente está trazendo, então, aqui para vocês, assim, é um fluxograma, não vamos entrar, assim, em detalhe de cada item aqui, assim, mas só para mostrar para vocês que a gente está acostumado a falar do edital, do projeto, do orçamento, da planilha, mas antes disso, antes de lançar um edital, tem uma outra fase que a gente chama aqui, a fase preliminar à licitação. A fase seguinte, a fase dois, é a fase interna que a gente está mais acostumado. Essa primeira fase é que, assim, é assim, o pessoal não tem, geralmente deixa de lado, mas é uma fase, assim, que é muito importante. Programa de necessidades. O que o município precisa? Qual é a demanda da população? O município precisa o quê? O pessoal precisa se locomover, o pessoal precisa de lugar para deixar as crianças, precisa de escola. Essas necessidades, é que assim, é que vão nortear a que tipo de obra a administração tem que fazer. Esse programa de necessidades, é que assim, ele embasa um estudo de viabilidade. Chegamos à conclusão que precisamos fazer creche. Tudo bem, vamos fazer creche. Aí o estudo de viabilidade, isso aqui é antes de fazer projeto, não tem projeto de engenharia, nada. Mas nós vamos avaliar. Precisamos fazer uma creche num bairro. Tem um terreno, tem um terreno disponível para fazer creche lá? Esse terreno, pelo plano diretor, pode ser construído creche lá? Qual é o tamanho? Quantos andares posso fazer? A área que a gente tem disponível é compatível com o tamanho da creche? A quantidade de crianças que seria necessária? Tudo isso aqui vai ser analisado no estudo de viabilidade. Por exemplo, é analisado aqui também. Se a gente decidir construir uma rua nova num bairro, isso é bom ou é ruim para aquela comunidade, uma rua nova? Depende. A princípio, vai ser facilitada a locomoção. Isso é um lado positivo. Mas, talvez, a comunidade está acostumada a uma rua tranquila, crianças na rua, e daqui a pouco está passando caminhão e carro. A gente garante que, talvez, alguns moradores não vão querer aquela rua com movimento, com trânsito. São questões que a gente tem que analisar aqui, nesse estudo de viabilidade. Não só lançar a obra por lançar. Aqui, assim, poderia até se confundir, a gente está agora em época de eleições, com o próprio programa de governo. Pessoal, pessoal, vou investir aqui na área de saúde. Então, aqui está. E essas necessidades, esse programa é que vai basear quais são as obras que a gente vai executar. No caso, ainda, de obras de um porte maior, caberia aqui fazer um anteprojeto para detalhar um pouco mais para chegar à conclusão de que aquela obra, se ela é viável ou não. Então, aqui, assim, estudo de viabilidade tem que analisar a questão técnica da obra, se ela é viável, se ela não é. A questão ambiental, o tribunal tem, é uma tendência que, assim, o tribunal também vai atuar nessa questão ambiental, questão de sustentabilidade. E a questão socioeconômica. Será que aquele pessoal, será que aquela obra que a gente está pretendendo fazer é o que aquela comunidade quer? É o que ela precisa? Talvez aqui seja a hora de ouvir a comunidade, é isso que eles querem? Bom, então tem essa fase preliminar a licitação. Feito isso aqui, em função desses estudos de viabilidade aqui, aí é que nós vamos definir qual é a obra e nós vamos partir para a execução do projeto de engenharia da obra que vai constar dada a nossa licitação, que é o projeto básico. O projeto básico, esse nome básico, certamente vocês já ouviram falar, é assim que está na lei de licitações. Mas é que de básico ele não tem nada. Na verdade, é um projeto completo. Projeto básico, a definição de projeto básico pela lei de licitações, é um projeto completo de engenharia. O ano, foi o ano passado, eu acho, deu um problema no DENIT, uma série de, saiu na imprensa, uma série de problemas em licitações do DENIT. Aí veio uma orientação, acho que trocou o diretor, trocou uma série de pessoas lá do DENIT e o pessoal novo que assumiu, assumiu com a seguinte orientação, é só licitar com o projeto executivo. Vocês acham que altera uma coisa? O projeto executivo é um detalhamento, coisas refinadas do projeto básico. Licitar com o projeto básico ou licitar com o projeto executivo, pode, o projeto executivo é um pouco mais detalhado que o projeto básico. Mas, se o projeto básico não é detalhado, não adianta licitar com o projeto executivo, que também não vai estar detalhado. Então, o pessoal às vezes confunde que o básico é uma coisa simples e não é. O básico, nesse caso aqui, deveria, entendemos nós lá, que ter ido para a legislação com outro nome, mas que não repetesse alguma coisa simples, mas alguma coisa bem detalhada. A questão dos recursos orçamentários, que tem que estar garantido para toda a obra e não para parte dela. Às vezes, tem situações aí que o pessoal, vou fazer a obra em etapas, preciso de recursos só para a primeira etapa. Mas, a primeira etapa, às vezes, a obra não fica nem à disposição. E aí, depois, a segunda etapa, o recurso acaba não sendo garantido e a obra fica parada, sem utilização. Então, o recurso tem que estar previsto para a totalidade da obra. Então, a gente vai terminar o edital de licitação e lançar. Depois vem a publicação, vem a publicação, a execução do contrato, a gente vai falar em seguida disso aqui, mas só quero chamar a atenção aqui, a importância disso aqui. Terminada a execução da obra, foi dado lá um atestado de conclusão, atestado de que a empresa executou o serviço e o Código Civil, o Código Civil lá naquele artigo 618 prevê a garantia das obras. O tribunal tem verificado que muitas editais de licitação para manutenção das obras, eles são lançados dentro desse prazo aqui. A obra foi entregue e ela não completou cinco anos ainda. Nesse prazo, a construtora, a empresa que executou a obra, ela é obrigada a dar a garantia da obra conforme está previsto lá no Código Civil. Obviamente, obviamente, é preciso fazer a manutenção da obra para que essa garantia seja válida. É a mesma situação quando a gente compra um carro. O carro lá tem cinco, seis anos de garantia, às vezes, mas tem que ter um plano de manutenção, tem que cumprir aquele plano de manutenção. então, o tribunal tem verificado que muitos editais são feitos para fazer reforma ou adaptações de obras que estão na garantia. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos com previsão para o ano que vem, dentro do planejamento das auditorias, todo ano é feito um planejamento das auditorias no tribunal, para verificação desse tipo de situação, verificar como é que está sendo tratada a questão dessas garantias quinquenais aqui, cada cinco anos. Então, a gente vai passar aqui alguns tópicos, obviamente, que não são todos que estão na lei. Chama a atenção que a lei das licitações ano que vem faz 20 anos, faz 20 anos que está aí, a gente sabe que é complicado, ela é dúbia em vários momentos, tem muita questão de interpretação, mas tem umas coisas que já são, já está bem tranquilo, de entendimento, mas erros que o tribunal aponta e que vêm se repetindo. Então, nós vamos passar naqueles itens que a gente considera mais irregularidades, mais graves. Primeiro, algumas questões vocês vão chegar assim, mas isso é muito simples, mas tem problemas que... Vamos começar, então. nós temos um terreno para executar a obra. Primeira coisa, o que a gente vai fazer, será que cabe naquele terreno? Vou fazer uma escola, tem lá 30 por 30 metros. Essa obra cabe no terreno? Questão simples, não é? Mas a gente verifica que chega lá na auditoria, tem obra que a empresa ganhou a licitação, começa a executar a obra, a primeira coisa que a empresa de engenharia faz é a parte de topografia. ela vai fazer a medição lá, não cabe, a obra não cabe no terreno. Nós vamos... Acho que vai ter uma foto depois a respeito disso aí. É uma questão básica, é uma questão básica, mas acontece. Outra coisa que tem que verificar se no terreno, lá onde é que vai ser feita a obra, se tem disponível esses itens, que é água, esgoto, energia, são coisas que vai se precisar para executar a obra. Qual a importância disso aqui? Se não tiver, a gente vai ter que disponibilizar, ou a empresa vai ter que resolver essa questão lá, a empresa que ganha a licitação, mas ela vai ter que ser remunerada. Por exemplo, se não tiver energia no local e ela precisar usar um gerador, pode acontecer, só que o gerador, o custo do gerador tem que estar previsto lá na execução da obra. O projeto tem que prever isso aí. Mas a questão de viabilidade, ela vai dizer, se você pode fazer uma obra que... Aqui pode fazer um prédio de dois andares, mas eu estou assim, nós vamos partir que tenha viabilidade, mas pode não ter energia para executar a obra, não é energia para depois utilizar a edificação. Aqui eu estou falando para a execução da obra que a gente vai contratar. é, mas, às vezes, tem obras que são mais retiradas, obras de estradas, por exemplo, uma estrada em uma localidade mais distante, às vezes, não tem energia. E, para a operação da estrada, não vai precisar energia elétrica depois, entendeu? Mas, para a execução da obra, precisa. Então, são questões que têm que ser tratadas aqui na fase da licitação, na fase do projeto. Outra situação, acontece muito aqui na nossa região, que é a área de marinha, então, é patrimônio da União. Vai ser executada uma obra, o terreno é do município, aqui na costeira, tem uma obra lá, estava embargada, não sei se ainda continua, mas, o que foi? A prefeitura iniciou a obra, não sei se foi prefeitura, não foi tratada, sei que lá na fase de projeto, o que acontece? Aí, a obra é embargada, a obra é paralisada e a empresa está lá, com o pessoal tudo parado, equipamentos, tudo parado. Quem vai pagar esse custo? A empresa vai ter direito a cobrar, obviamente, e o pessoal parado. Ela vai entrar lá com um pedido de revisão, de desequilíbrio econômico-financeiro e ela vai ter direito, porque não foi ela que deu o caso, o pessoal dela está parado lá, como é que faz? Então, é mais uma questão simples de resolver na fase de projeto. Eu já comentei, a programação da totalidade da obra, a origem dos recursos, a questão das licenças ambientais nas obras que assim exigem. Então, obra de saneamento, nós estamos aí com o caso que não é bem de execução de obra, mas tem a caso da, está nos jornais hoje, a questão da auditoria que a Fátima fez aí nas estações de tratamento da Casam, só tem uma que tem licença ambiental, no caso de operação. Mas, então, para a execução da obra, também tem uma licença ambiental prévia, que se chama LAP, e o tribunal verifica isso aí nas auditorias, nas análises dos editais, se tem ou não licença ambiental. Quando tem legislação municipal, o estudo de impacto de vizinhança, tem que ser verificado também. E esse EVTA que a gente chama atenção, mas são obras de maior parte, obras acima de 20 milhões de rodovias, a legislação prevê também esse estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. A gente chama atenção que, a questão ambiental está começando a aparecer com bastante ênfase e o tribunal está apontando isso daí. O problema é que, se inicia a obra sem a licença, aí depois o órgão ambiental exige uma série de medidas para compensar um eventual problema causado no meio ambiente e essas ações de compensação têm um custo. E esse custo tem que estar previsto no orçamento da execução da obra. Então, assim, aquela história da mensagem, antes de uma boa obra, existe um bom projeto. Eu posso assegurar para vocês, se um projeto não for perfeito, vai ter problema no decorrer da execução do contrato. Isso aqui é certo. Em todas as auditorias que a gente vai, sempre é a mesma coisa. Sempre é a mesma coisa. E questões muitas vezes simples, a questão, assim, da legislação do corpo de bombeiros. Às vezes, o que exige é uma coisa bem simples, mas lá na execução embarga a obra, tem que fazer um termo aditivo, questão preço que não tinha no contrato, tem que negociar com a empresa executora. e a questão do tempo que a gente, o projeto, são 5%, em média, é o valor do projeto comparado com a execução. Então, o tempo que a gente gasta, o tempo que a gente gasta executando o projeto, compensa muito mais do que os problemas que a gente vai ter lá na fase da execução. Tudo que a gente, nós, enquanto administração pública, queremos, é que a execução da obra transcorra conforme o contrato, que sejam utilizados aqueles recursos previstos e que o prazo, o prazo seja aquele que está pré-estabelecido no contrato. Esse é o objetivo, não só da administração, mas da própria sociedade. Quando está lá uma obra de uma drenagem numa rua, por exemplo, atrapalha, o pessoal reclama que dá poeira e buraco na rua, a população quer o quê? Que aquela obra fique pronta o mais rápido possível. Questão do prazo. E que o recurso público que vai ser utilizado lá seja aquele correto de mercado e não que venha aditivo e daqui a pouco é 25%, às vezes ultrapassa os 25%. Outras questões que a gente vai tratar depois. Então, assim, para a gente relaxar um pouco, todo ciclo, não sei se a maioria já deve ter participado de outros ciclos, a gente procura trazer algumas fotografias, até para ilustrar o nosso trabalho, de irregularidades que a gente verifica lá. Todas essas fotos que a gente está mostrando são, as pessoas às vezes acham que não, todas são fotos do estado de Santa Catarina das nossas auditorias. A maioria delas, não todas, mas do ano passado. então, olha aqui. Essa estrada aqui, ela era uma pista simples e foi duplicada. O que faltou aí? Faltou a questão da segurança. Esses postes aqui ficaram no meio do caminho. Na fase de projeto, não foi tratada essa questão da segurança do poste. O pessoal se preocupou em quê? em fazer essa outra faixa adicional, não tem acostamento aqui, mas se preocupou em duplicar e não se preocupou com a segurança. Olha o risco de acidente que isso pode gerar. Vocês verifiquem aqui, agora não dá mais para alargar isso para cá, que já tem calçada. E para solucionar essa questão, precisava fazer talvez um canteiro aqui em volta desses portes. Acho que a solução seria por aí. Só que para fazer um canteiro, ele vai tomar uma parte dessa pista aqui. E o que vai acontecer? Aquilo que a ideia que era para duplicar vai ficar inviável. Porque, na verdade, nós vamos acabar com uma pista simples um pouco mais larga. Não foi tratado na fase do projeto essa questão. Agora, como é que a gente soluciona? É muito difícil. Não tem para onde solucionar tecnicamente. Está impedido pelo lado de cá e a solução para a segurança dos postes vai implicar em utilizar parte dessa pista aqui. Se tivesse sido previsto alguma solução na fase do projeto, não aconteceria isso que está aqui. Aqui, uma outra situação. O pessoal da engenharia vai entender. Nós vamos falar em seguida da sondagem. Você já deve ter ouvido. Mesmo o pessoal que não é da engenharia já ouviu falar em sondagem de engenharia. sondagem é uma verificação do que existe no solo do local onde a gente vai executar a obra. Aqui é um caso, geralmente, o tribunal aponta quando não tem a sondagem, mas aqui é um caso atípico, porque existia a sondagem. O projeto, nesse aspecto, foi bem feito, foi feita a sondagem, e a sondagem verificou a presença de rocha no local onde ia ser feita essa obra aqui. Isso aqui é uma parede numa estação de tratamento de esgotos. O problema é que o profissional lá que foi fazer o orçamento da obra não considerou o que está no perfil de sondagem. Lá apontava, vai ter rocha nesse local. O que ele tem que fazer? Estimar o volume e lançar na planilha de orçamento um custo para a rocha. Ele não estimou, então não foi para a planilha aquela rocha, aquela presença de rocha lá. Quando a empresa foi executar, se deparou com essa pedra aqui e não tinha na planilha. Isso gerou o quê? Atraso na obra aditivo. Aí o tribunal, nós chegamos lá, isso aqui é uma auditoria, e questionamos. Primeira coisa, mas vocês não fizeram sondagem para ver isso aqui? E ele mostrou para nós, não, foi feita a sondagem. E por que não foi, não tem item na planilha para escavação em rocha? Escavação em rocha é um item caro, muito mais caro do que escavar um solo sem rocha. E realmente não foi considerado. Então a importância, quem é o responsável aqui? É quem fez o orçamento. O tribunal não foi em cima do gestor aqui, quem foi demandado foi o autor do orçamento. Aqui uma outra situação, é mais uma rodovia. Essa rodovia aqui, ela estava assim, no final, não tinha sido entregue ainda. Se vocês olharem aqui, tem esses pontinhos brancos aqui, é que estava terminando, estava iniciando de fazer a sinalização da pista agora, antes de entregar. Então a obra não está pronta, mas vocês veem que já tem um remendo enorme aqui, já foi feito um conserto. Qual é o problema aqui? Isso aqui é um corte, tinha um morrinho aqui assim, foi escavado, e sempre obra de rodovia. Onde tem corte, tem um problema de água. A água da chuva cai aqui em cima, ela tem que escorrer por aqui e vai ir para algum lugar. Nesse caso aqui, o projeto não previu o que a gente chama lá na engenharia de drenagem profunda. Então, essa água que cai aqui parte, escoa aqui lateralmente a rodovia, o que a gente chama de drenagem superficial, e aí tem essa sarjeta aqui para isso, mas que com o escorregamento desse talude aqui, ela já obstruiu toda e não foi feito drenagem, o projeto não previu drenagem para a água aqui infiltrar. Aí o que acontece? a água cai aqui assim, infiltra para o baixo da rodovia e escoa para cá e carrega os materiais finos que estão lá na base, na subbase, e aí o asfalto cede também. Então, o erro aqui foi o problema de projeto. Aqui uma outra situação, só para chamar a atenção de vocês, a questão da fiscalização, a importância da atuação da fiscalização. Isso aqui é um hidrômetro, era uma obra para fazer uma rede de água e estava previsto lá inclusive fazer os hidrômetros de cada residência. Aqui assim, vocês reparem, dá para ver o que é vazão, vazão 1,5. Lá na planilha tinha um item para esse hidrômetro, ele dizia assim, hidrômetro vazão 3 metros cúbicos por hora. Então, o que está executado está diferente do que está na planilha? A gente, em uma simples visita lá, observou isso aí, o pessoal da fiscalização não observou. Então, diferença entre o que está pago e o que está executado. Então, aqui é a importância do fiscal conferir o que está sendo executado. Então, o projeto é o elemento mais importante para a execução de uma obra pública. A lei, na lei de licitações, tem uma definição do que é projeto, é uma definição bastante, vamos dizer assim, complexa, até para o pessoal que conhece, da engenharia, não está bem claro o que, tecnicamente, que deve conter no projeto. Então, nós orientamos essa instituição aqui, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria de Óbites Públicas, é o IBRAOP, é uma entidade dos auditores fiscais de obras públicas do Brasil. E aqui, esse instituto, ele promove o que a gente chama de orientações técnicas dentro da lei, é só uma orientação, porque não tem caráter de lei, mas ele procura esclarecer pontos da lei de licitações. Lá no site do IBRAOP, acho que tem quatro ou cinco orientações técnicas, algumas estão em audiência pública ainda, mas essa aqui já está implementada, é a orientação 01-2006, ela trata de projeto básico, define o que é projeto básico. Então, elementos do projeto básico, resumidamente, a importância a sondagem e o levantamento do prografo, que a gente já comentou, memorial descritivo, especificações técnicas, a importância de estar detalhado, não ter só o desenho, a prancha lá, tem que ter o memorial que detalhe o que está na prancha, especificações dos materiais, qual é a tinta que está na parede, ali, aqui, é que a gente define a qualidade da obra pública. A pessoa reclama, as obras públicas têm uma qualidade muito ruim, deterioram logo, mas se tiver bem especificado qual é o material que a gente vai utilizar e a forma como esse material tem que ser empregado, as obras vão ter, sim, a qualidade que a gente quer. A gente só chama atenção aqui à questão da atualização e aprovação do projeto. É bastante comum, gente, é elaborado um projeto e aí depois acaba ficando sem recurso e aquele projeto não é executado e fica lá num canto da sala, fica numa gaveta, aguardando que se consiga o recurso. Passa um, dois, às vezes mais anos, chega um recurso e daí a gente vai colocar aquele projeto em licitação. esse projeto precisa ser atualizado. O projeto e o orçamento, seja por questões de novas técnicas, seja por questões do terreno, seja por questão do preço. A gente cita um exemplo aqui, uma questão pública. A Kazan lançou, acho que em 2008, uma de tal para fazer uma estação de tratamento de esgotos lá no município de Tubarão. Hoje, Tubarão até já saiu do sistema Kazan. Mas era um projeto que estava há muitos anos parado. Foi obtido um recurso e foi lançada a licitação. Uma das empresas foi fazer uma visita técnica, uma das empresas licitantes foi fazer uma visita técnica ao local onde seria a estação de tratamento de esgoto. O que ela encontrou lá? Ela não encontrou o terreno. Tinha uma planta, ela foi procurar o terreno e onde é que estava. Existia uma favela onde era o terreno. Quando foi feito o projeto, existia lá o terreno e estava disponível. Agora, não tem mais o terreno, tem mais uma favela. Como é que você vai fazer executar a obra naquele local? O projeto precisa ser atualizado. Essa questão tem que ser tratada. Esse caso acabou sendo depois anulada a licitação, mas é um problema que poderia ser tratado antes de lançar o edital. Então, a sondagem, só reforçar que a sondagem tem que fazer parte do projeto básico. A sondagem não é a empresa que vai fazer a execução da obra que vai executar. É o projeto básico junto do edital da licitação. A partir da sondagem, a gente define a fundação da obra. Como é que vai ser a fundação? E a fundação é um item muito caro da obra pública. Dependendo do tipo de fundação, ela representa bastante. Vou dizer para vocês que, às vezes, representa mais do que 25% do valor da obra. E o que significa isso daí? Se precisar fazer um aditivo de uma fundação que não estava prevista, vai passar os 25% que a lei permite. E aí vai complicar ainda mais. a questão do projeto padrão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de licitar alguma obra em que era projeto padrão. Às vezes, o ministério lá em Brasília tem muitos projetos padrões. Muitas vezes, até a contrapartida do município é pegar esse projeto padrão, fazer a adaptação, porque a fundação, cada terreno, cada local é uma situação diferente. Então, para ilustrar, nós estivemos em Criciúma, dois anos atrás, e a SDR lá estava fazendo uma série de ginásios de esportes. Todos projetos iguais, eram projetos padrão. O ginásio era exatamente igual em cada bairro, em cada escola. Só que não foi tratada a questão da sondagem. O que aconteceu? Todos, cada ginásio era um contrato, foi cada um uma licitação diferente. Em todos eles, tinha aditivo de contrato por causa da fundação. Então, o que tinha que ter sido feito? Um projeto estrutural baseado em sondagem para cada local onde vai ser executada aquela obra. Um deles, a fundação é simples, outros, dependendo do outro terreno, a fundação é mais complexa. Às vezes, precisa estaqueamento, é mais complexo. isso daí implica em prazo de execução e implica em custo de obra. A questão das normas de acessibilidade, a gente já falou, a NBR 9050. Os projetos têm que tratar ainda a questão da ART. O tribunal tem cobrado sistematicamente a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica do Engenheiro, ou RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica do Arquiteto, porque agora os arquitetos saíram do sistema CREA-CONFEA, tem um conselho próprio. Então, agora estão tratando quando é arquiteto é RRT e quando é engenheiro é ART. Então, a questão da atualização e da aprovação já falei. Então, aqui, isso aqui é importante. na fase de projeto, o profissional que está elaborando o projeto tem que considerar essas questões. Aprovação de bombeiros, prefeitura, concessionárias, entidades de proteção sanitária do meio ambiente. Então, tem lá a concessionária de gás, por exemplo, a SCGAS. Tem uma série de tubulação da SCGAS espalhada pelo Estado inteiro já. Tubulação de água, de esgoto, também de eletricidade. se a gente vai fazer uma obra, por exemplo, numa drenagem aqui numa rua, aqui no município, tem que considerar se naquela rua está passando uma dessas tubulações, uma desses equipamentos, dessas concessionárias, ver se a Clarir vai interferir ou não na execução da nossa obra de drenagem. Se for interferir, muitas vezes, a gente tem que mudar o traçado, mudar o local onde está projetado, ou ainda outras vezes, tem que fazer adaptações, mas são coisas que alteram, implicam alteração de custo de obra. Insisto, se a gente puder tratar essas alterações na fase de projeto, não vai haver descontinuidade na fase de execução. Então, passando da parte de projeto para a parte de orçamento, só para dizer para vocês que orçamento não é uma coisa simples de fazer, não é pegar uma tabela de preços e adaptar para uma realidade, é isso também, mas é mais do que isso, é avaliar aquele preço que está em uma tabela, o Tribunal orienta a tabela de preços, é uma referência, precisa ser adaptado o orçamento para cada caso. Então, verificar as condições locais, levar em consideração a sondagem, e a questão que a gente sempre, o pessoal procura lá, pergunta para a gente, a tabela, qual que eu uso? A tabela do SINAP, a tabela do CICRO, a tabela da CASAM, de INFO, existem todas essas tabelas. Agora, para cada realidade, precisa ser adaptado. Então, a gente chama a atenção, quando é uma obra lá no oeste de Santa Catarina, lá tem dificuldade de areia, a areia lá é mais cara. Todo serviço, toda obra que a gente for fazer, que precise de areia, se a obra for executada lá no oeste, ela tem um custo maior, e isso tem que ser levado em consideração. Outra situação é o acesso. Se a gente vai executar uma obra lá em cima do morro, e aconteceu lá no Morro da Cruz, em Florianópolis, uma obra do PAC, envolvia serviço de água, esgoto, era uma obra de edificação, pavimentação, drenagem, o material lá, areia, cimento, chegava até uma certa altura. Dali para frente não ia mais com equipamento, o pessoal levava o saco de cimento no carrinho de mão até um outro trecho e dali para frente na mão. Então, como foi feita aquela licitação lá? Foi feita em cima de tabelas, mas foi considerado um custo extra, que é justamente para levar o material lá para cima. até naquela época, acho que foi a prefeitura que esteve lá com a gente, antes de lançar a licitação, perguntando para a gente se caberia fazer aquilo, se poderia, nós argumentamos que, obviamente, que tinha que estar justificado, e eles justificaram, e aquela licitação foi lançada com um valor básico lá, superior à tabela de referência. Isso não tem problema nenhum, inclusive a gente orienta, é o valor correto. A própria caixa econômica, o pessoal questiona, mas a caixa exige para financiamento que use o SINAP, mas ela permite, e nós tivemos isso aí esse ano em uma auditoria, eu tive a oportunidade de verificar, foi contratada uma obra que em um dos serviços, preço, obra financiada pela caixa, um dos itens lá estava acima do SINAP, a caixa questionou, e eles demonstraram tecnicamente, financeiramente, era aquilo ali, o custo, e a caixa aceitou, e a obra estava sendo executada lá com um item acima do valor do SINAP. Questão do local, do acesso ao local que eu comentei, o Tribunal de Contas da União, nesse acordo 1337, para vocês terem uma ideia, claro que são obras de maior porte, ele já está exigindo, isso aqui, ganho de escala. A Polícia Federal, eles fazem auditoria em obras de maior vulto, por exemplo, numa hidrelétrica, o ganho de escala tem que ser considerado. Quando a gente vai comprar lá, fazer uma reforma lá em casa, se eu comprar um saco de cimento, é um valor. Se eu comprar 10 sacos de cimento, não vou pedir um desconto lá na loja de material de construção? Então, vocês imaginem assim, uma obra de hidrelétrica, quanto é o valor do cimento para uma obra se fosse o caso de fazer um orçamento para uma hidrelétrica? É o preço do cimento que está no SINAP? Lá, eles vão comprar cimento a granel, não é em saco de cimento. É uma outra realidade. Então, a empresa, quando vai comprar o material para fazer a obra, ela vai comprar em volume enorme e ela vai ter um ganho de escala. Então, esse aqui é o ganho de escala que está sendo considerado aqui. tem que se avaliar na fase do orçamento, na fase da licitação. A questão do BDI, não vou entrar no detalhe do BDI, porque é bem complexo e o pessoal, para nós que somos da engenharia já achamos complexo, o pessoal que não é vai achar mais ainda. Mas só duas questões. Primeiro, tem esse acordo, o número 325 de 2007, do TCU, que é o acórdão que traz lá valores de referências para a BDI. Esse aqui é o acórdão que o Tribunal de Contas de Santa Catarina orienta que seja utilizado como referência. Como referência. O que acontece é que, agora em 2011, o TCU editou um outro, tem um outro acórdão, esse 2369, que trata também de BDI. Só que esse acórdão novo, ele especificou o BDI por tipo de obra. E para jurisdicionados federais, esse novo acórdão aqui está valendo. Só que tem, assim, causado uma série de dúvidas, inclusive, nós temos informações que o pessoal, até dentro do TCU, já está revendo isso daí, porque algumas questões técnicas lá, que não foram corretamente tratadas. BDI para obra rodoviária, BDI para obra de saneamento, BDI para obras de aeroporto. Seria uma evolução, sem dúvida, desse acórdão aqui que trata as obras de uma maneira geral. Mas, como está tendo muito questionamento, a gente está orientando utilizar esse acórdão aqui, que é o BDI geral, que é uma tabela só de BDI, enquanto esse daqui ainda ainda não está, digamos, pacificado o que está escrito lá. A questão de BDI, só uma questão que eu acho interessante passar para vocês, numa auditoria, esse ano também, vocês não questionaram ainda, mas tem bastante gente aqui de comissão de licitação, provavelmente. E uma obra, como é que a comissão de licitação avalia uma proposta de preços? precisa avaliar ou só ver quem é que a empresa que deu o menor preço e ganhou a licitação? É que nessa auditoria que a gente foi, tinha lá o BDI, é importante que esse BDI esteja detalhado, o edital exige que a licitante demonstre o BDI que ela utilizou de forma detalhada. Dentro do BDI, tem os impostos, o I aqui são os impostos. Um dos impostos que a gente sabe que é inserido em uma obra pública é o ISS que é da prefeitura. O que a gente verificou lá? Que da proposta da empresa que estava executando a obra, ela lançou lá um valor de ISS, se não me engano, estava a 2,5%. E na nota fiscal da execução do contrato, que é retido, o percentual do ISS fica retido na nota fiscal, a prefeitura retém. O órgão público que está fazendo a licitação retém e repassa a prefeitura. Aquele valor percentual retido era diferente do que estava na proposta. Eles informaram que era um valor menor quando na realidade era maior. O que acontece? A proposta dela, a empresa estava tendo um ganho indevido, porque todas as outras colocaram o percentual real, que não era 2,5%. Se eu não me engano, era 4%. Coisa assim. Então, ela teve um ganho, ela teve uma redução de valor da proposta, mas colocando um percentual para o ISS que era irreal. Nesse caso, nós determinamos que eles fizessem uma readequação no contrato que ainda estava em execução e readequassem o valor para o ISS correto e cobrassem a diferença, descontassem na próxima medição a diferença. Nesse caso, não alterou a situação da licitação, mas poderia ter ocorrido o caso de que aumentando, colocando na proposta dela o real valor do ISS, ela não viesse mais a ser a primeira colocada. Ainda bem que isso não aconteceu, porque se tivesse acontecido, aí ia implicar inclusive, talvez, em anulação do contrato. Então, a questão do BDI, não vou entrar, só a questão do orçamento que o tribunal não permite que na planilha de orçamento tenha questões que sejam tratadas de forma global ou verba. Então, é comum nas obras de edificação, a gente vê assim, instalações elétricas para fazer uma edificação. Instalações elétricas, unidade global e tem lá um valor, cinco mil reais. A gente precisa saber como foi comporto esses cinco mil reais, de onde saiu. Ali tem o que? Tem fiação, tem eletroduto, tem monte de obra. Então, quando está global, não está demonstrando como foi feito o orçamento de maneira correta. Então, essas unidades não devem encostar na planilha de orçamento. Então, só a questão da obrigação, o tribunal tem lá a instrução normativa de editais. Então, todos os editais de concorrência ou de pregão ou de dispensa e inexibilidade que sejam com valor de concorrência têm que ser remetidos no sistema eletrônico do Tribunal de Contas. A gente chama aqui a atenção, tem muitos editais, a gente não identificou assim, mas nós achamos que é porque tem uns editais padrão. O pessoal pega um edital padrão e adapta para outra licitação. E aí, acaba se confundindo duas coisas. A forma do julgamento da licitação e o regime de execução. A lei fala nesse nomezinho assim, global, para essas duas questões. Uma coisa é o julgamento da proposta. Então, quem vai ganhar a licitação? A empresa que apresentar o menor preço global. Então, tem lá, a gente não vai analisar os preços unitários do serviço, mas só o valor total. Isso é a forma de julgamento. Então, a empresa que apresentar o menor valor global ganha a licitação. Isso é a forma de julgamento. Outra coisa é o regime de execução. O regime de execução é como será pago aquele valor à empresa contratada. Como será feita aquela medição. Mensalmente, é feita uma medição que vai dizer quanto é que a empresa executou naquele período e vai gerar a nota fiscal e o pagamento. Isso aqui é o regime de execução. Ele pode ser regime de execução por preço unitário por preço global e aí o por preço global não tem nada a ver com o preço global da forma de julgamento. Por que a gente está colocando isso aqui? Uma vez definido o regime de execução por preço global, regra geral, não cabe fazer aditivo no contrato. Salvo exceções. E aí o pessoal coloca, define no edital que o regime de execução é por preço global, mas e quer fazer aditivo no decorrer da execução do contrato. E aí que o tribunal aponta como irregularidade. O regime global, que está nessas próximas telas, ele é assim, como é que é feito o pagamento? Digamos, o contrato é para ser executado em um ano. Então, tem um cronograma físico financeiro que está lá no edital, faz parte do edital, cronograma físico financeiro, e o pagamento vai ser feito de acordo com esse cronograma, vai ser em parcelas. Então, mês a mês, já está definido o valor que vai ser pago. Não vai ser avaliado, facilita o trabalho da fiscalização, porque ele não precisa ir lá todo mês e quantificar, saber quantos metros quadrados de piso foi feito, ou quantos metros quadrados de pintura. O fiscal não vai fazer nada disso aí. Ele vai verificar se o serviço foi feito, o serviço é a colocação do piso. Foi feito, paga o valor do piso. Quando é regime de execução por preço global é assim. Quando é por preços unitários, aí ele vai medir quantos metros quadrados foi feito e vai pagar. No projeto tinha 100 metros quadrados de piso, mas aqui na execução a gente está vendo que não vai precisar 100, foi 95. Então, ele vai pagar 95 metros quadrados. vai medir exatamente o que foi feito. Então, quando está definido o regime de execução, facilita a vida do fiscal, não vai ter aditivo porque já está fechado o preço, já é aquilo ali, as parcelas de pagamentos intermediários já estão definidas. Quando a gente tem um bom projeto, essa orientação da nossa, quando tem um bom projeto, que a gente sabe que o projeto está bem feito, as quantidades estão bem definidas, a gente orienta que utilize esse regime de execução por preço global. Quando você não tem garantia de que aquelas quantidades previstas no projeto ou previstas no orçamento vão acontecer, isso daí acontece sempre em obras que implicam em movimentação de terra, em escavação, obra de assentamento, tubulação, obra de rodovia, em que as quantidades alteram, a gente sabe que o orçamento é feito com base técnica, mas é uma estimativa. Nesses casos, quando não se tem essa certeza, então, o que a gente usa? O regime de execução empreitado é por preços unitários. Aí o fiscal vai ter um trabalho de todo mês, tem que apontar, medir quanto que foi exatamente executado e pagar aquilo que foi executado. No preço global, variações para mais ou para menos das quantidades unitárias não são avaliadas. Isso pode ser a favor ou contra da administração. No preço unitário, não. Nós vamos pagar exatamente aquilo que vai ser feito. É isso que está escrito nessas telas aqui, que eu vou orientar um pouquinho. Então, chama a atenção. Acréscimas ou supressões somente serão executadas a período da administração. Essa aqui é a exceção. Então, a regra geral é não pode ter aditivo. Tem que ter um item no edital de licitação, que é o critério de aceitabilidade dos preços máximos unitários que a administração propôs. Tem lá o orçamento básico da licitação. Nesse orçamento tem lá piso, execução de piso cerâmico. Tem uma quantidade e um preço unitário, multiplicar um pelo outro dá o preço do serviço. O edital tem que prever um item que diga a unidade vai aceitar no máximo aquele preço unitário que está no orçamento básico. Isso é para evitar o que a gente chama de jogo de planilha. Sabe, jogo de planilha, as licitantes colocam os itens muito acima do orçamento, outros muito abaixo, e depois lá na execução elas fazem um pleito de alterar, suprimir aquilo que está baixo e editar aquilo que está alto. Então, esse critério de aceitabilidade relativo não só ao preço global, mas ao preço unitário da planilha. E esse critério tem que ser, tem que estar previsto no edital, seja para regime de execução por preço unitário, seja para regime de execução por preço global. Vocês entenderam? o preço global não faz uma edição, então por que tem que ter esse critério dos preços unitários quando o regime é preço global? Porque na questão de um aditivo, seria uma exceção no preço global, na questão de um aditivo, aí precisaria saber levar em conta o preço unitário. Então, já fixa na fase de licitação o preço unitário que a administração estimou. A questão da qualificação técnica no edital. como é que define lá quais são os requisitos da qualificação técnica? É importante a participação de alguém lá da área de engenharia. Como é que vocês vão dizer qual é a parcela que é relevante? A gente quer contratar empresa, e essa é a preocupação da administração pública, empresa de qualidade. Nós não queremos, a gente sabe que tem empresa que não faz bem o serviço, às vezes a gente sabe quem é e não quer que essa empresa participe. A única maneira de você selecionar é por isso aqui. o artigo 30 da lei de licitações. E o que o artigo permite que se faça? Se exija como requisito de qualificação técnica somente os itens que têm relevância técnica, ou seja, que aquilo dentro da engenharia tem algum grau de dificuldade de executar e que tenha valor significativo no orçamento. Então, a gente sublinhou esse porque tem que estar os dois ao mesmo tempo. Tem que ter relevância técnica e tem que ter valor financeiro representativo no orçamento. Não adianta ser um item que às vezes tem um grau de dificuldade técnica, mas lá no orçamento ele representa 1% do custo. Então, é um item que não deve constar como requisito de qualificação técnica, nesse caso. A qualificação técnica tem que se evitar pormenorizar o item e isso aqui por quê? Viola o princípio da competitividade. Pode-se exigir experiência? Pode-se, deve-se. Agora, tem esses critérios aqui. Qual é o valor que se exige? O tribunal orienta valores inferiores a 50% do projetado. Então, se a gente vai construir uma edificação que tenha 200 metros quadrados, nós vamos exigir experiência numa obra similar, definindo quais são os itens que são similares, mas uma quantidade no máximo igual a metade daquilo que vai ser licitado. Se tem 200, nós vamos exigir no máximo 100 metros quadrados. Isso daqui é importante. Número de atestados, não pode haver limitação. Tem editais que diz assim, você tem que comprovar os requisitos da qualificação técnica usando no máximo dois atestados. Rega geral, não pode haver, é ilegal essa limitação. Se ele fez aqueles 100 metros quadrados em três atestados, fez lá 30, 30 e 40, ele vai somar as experiências dele e vai comprovar e vai ficar habilitado para executar. Questão da visita, o tribunal orienta que a visita técnica, você sabe, a visita técnica para as empresas lá conhecerem o local onde vai ser executada a obra, o tribunal orienta que o edital exija que se tenha uma declaração das licitantes de que tomaram conhecimento, tomaram ciência e conhecem o local ou foram até lá, ou se não foram, mas vão declarar que têm conhecimento e que enviaram alguém lá. E por quê? Por que só essa exigência está a declaração? Para evitar que as empresas vão todas juntas lá, às vezes, às vezes, é marcada no mesmo dia, na mesma hora para fazer visita técnica, aí as empresas já sabem quem é que vai participar, saem da visita, vão ali tomar um cafezinho e já definem quem é que vai ganhar a obra. Então, para evitar isso daí, essa declaração é suficiente. Não tem necessidade de marcar hora e local para fazer visita técnica. Para a gente concluir e ir para o intervalo, então, vocês já tiveram edital de técnica e preço? Então, só a questão da subjetividade, quando fala técnica, a técnica tem que ser avaliada com requisitos objetivos e não como está isso aqui, atendeu, recebe três pontos. Atendeu com plenitude e recebe três pontos. Atendeu em nível médio e recebe dois. O que é plenitude? e o que é nível médio? Se eu for fazer esse julgamento, eu vou dar um preço para aquela proposta. Se o Rodrigo eu vou fazer o julgamento dele, ele vai dar outro preço. Então, é subjetivo, cada um está dando a nota que acha. Então, tem que ser objetivo, isso aqui tem que ser evitado em editais técnicos e preço. Só a questão de subcontratação, tem que ter no edital aquilo que a gente vai permitir que seja subcontratado ou aquilo que a gente vai proibir que seja subcontratado. E o que a gente permitir que seja subcontratado não pode estar como requisito de qualificação técnica das licitantes. Porque não faz sentido eu exigir uma experiência de uma empresa sabendo que ela não vai executar, ela vai repassar para outra. E, para completar, a gente está colocando aqui assim para, não vou dizer para conhecimento, tenho certeza que vocês já sabem disso aqui, mas é que tem a lei de saneamento, já ouviram falar, que exige a execução de planos de saneamento. Então, o nosso Estado é um dos países que tem mais planos de saneamento por município desenvolvido, até porque o Estado financiou 180 planos aí. Esses 180, esses planos de saneamento, assim como esse aqui, que são os planos de gestão entregada de resíduos sólidos, que é essa lei de 2010, elas exigem o plano e elas estão condicionando a existência desses planos para a obtenção de recurso federal para fazer obras desses serviços que são água, esgoto, drenagem e a questão dos resíduos sólidos. Inclusive, esse daqui, esse plano de licitações, o pessoal já está andando. Não são todos os municípios, mas já está bastante adiantado. Agora, esse aqui do resíduos sólidos, a lei de 2010, ela concedeu um prazo de dois anos. Esses dois anos venceu agora. Então, já está valendo. Quem não tiver esses planos, vai ficar impedido de receber recurso federal para obras nessas áreas. Então, o Tribunal de Contas, nesse momento, o que está fazendo? Está alertando a respeito da obrigação de se fazer isso aí. Está ok, pessoal? É uma coisa que não é simples, porque é tipo um plano diretor. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de se informar ou participar, mas é a obrigação de fazer isso daí. Tem a legislação e o tribunal, por enquanto, está também em uma fase orientativa e logo vai passar a cobrar isso aqui como requisito, inclusive, para lançar a licitação. Porque, se fosse levar ao pé da letra hoje, uma obra de drenagem exigiria um plano de saneamento básico. Se não tem um plano, não pode fazer a licitação da obra. Nós estamos aqui orientando a obrigação legal dessas duas legislações para fazer esses planos de saneamento e plano do resíduo sólido. E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto